Fala família, bora começar mais um vídeo, hoje um vídeo diferente Hoje nós estamos aqui na Alto Sueco de São Bernardo Fazendo a instalação do kit de segurança em dois Volvo FH aqui, 0km O pessoal entrou em contato conosco para poder fazer a instalação do nosso kit de segurança Nesses dois FH nós temos a linha mais completa de travas antiporto do mercado Para Volvo FM, Volvo FH e para outras marcas e modelos de caminhão também Entre em contato conosco, visita nosso site Não deixa de proteger seu caminhão, proteger a sua frota O prejuízo quando você tem uma peça roubada é bem grande Então vale a pena você fazer esse investimento aí e proteger os seus caminhões Vou mostrar para vocês aqui a instalação desses dois Volvo FH aqui O kit de segurança completo, se liga Estamos aqui no pátio aqui, a oficina está lotada lá Para a gente não perder tempo para poder começar a fazer aqui a instalação Estamos fazendo aqui no pátio mesmo para poder agilizar Aqui vai fazer a instalação do antifurto dos três módulos do chassi Uma peça só que protege esses três módulos aqui Cada módulo custa em torno de 18 mil reais Lá embaixo, bomba do Arla Tem o antifurto também Aqui vai fazer o antifurto dos pescadores Aqui está com a capa de proteção ainda O liner, depois que a gente faz a instalação que a gente remove Vai colocar o da bateria, vai colocar o do módulo Olha esses dois bichão aqui Eu tenho um caminhão azul bebê aqui Que é a coisa mais linda Esse aqui eu nunca tinha visto Vou mostrar aqui para vocês Enquanto a equipe está fazendo a sua instalação Esse aqui é o que a gente vê na rua bastante Esse aqui já foi na loja Alguns dessa cor Mas esse aqui eu nunca tinha visto não Olha que cor top esse daqui Será que é de linha esse daqui? Ou foi algum pedido de algum cliente em especial? Top demais, né? Bem mais claro Só tem um desse daqui E o restante é todo esse outro azul Esse aqui é top também Esse aqui é cor lisa Que a gente está colocando o kit de segurança metálico 2FH 500 Já está fazendo a instalação Solta uma cinta Prende de um lado Ele tem a fita dupla face também Então depois que está instalado Impossibilita a remoção da boia do combustível Lembrando que essa peça aqui foi desenvolvida e patenteada Eu que fiz a peça Eu que fiz a peça Eu que desenvolvi Então se você quiser colocar a trava original Só se for charada Recuse imitações Já começou a fazer a instalação do kit de segurança nesse FH 500 Antifurto Esse aqui já está pronto Todo kit de segurança O kit de segurança mais eficiente do Brasil Aqui ó Antifurto do pescador lá direito Aqui antifurto do módulo F-C1 O pessoal conhece mais como módulo dos faróis Mas é o módulo F-C1 Ele fica atrás do farol Módulo de gerenciamento eletrônico Aqui também ó Antifurto do módulo do motor O pessoal entra por baixo aqui Para roubar esse módulo aqui É um módulo bastante roubado também Aqui o antifurto da bateria Todo mundo sabe que uma bateria original dessa aqui É mais de mil reais Bateria original Volvo Aqui antifurto da tampa do câmbio Mais módulo Lá embaixo antifurto da bomba do Arla Aqui ó Trava antifurto Os três módulos do chassi É uma peça só Protege os três módulos Pintura eletrostática Peça que tem aço carbono Para tudo com segredo com rosco laminado Aqui ó Antifurto do pescador Do lado esquerdo Esse aqui já está pronto Agora a equipe está fazendo aqui Os outros 500 estão lá Daqui a pouquinho já está protegido também O kit desse aqui gira em torno de uma hora Uma hora e pouquinha Para fazer a instalação Para fazer a instalação Aqui como está em dois Foi feito em 40 minutos A instalação do kit completo E esse aqui já está protegido Você que tem Volvo Não deixa de proteger Entre em contato conosco Visita nosso site Vai nos nossos parceiros também Nós temos parceiros em todo o Brasil Trabalhando com as travas originais Charada Então você que quer proteger o seu caminhão Vai lá nos nossos parceiros Vai no nosso site Entre em contato conosco através do WhatsApp Só não deixa de proteger Esse aqui vai começar a receber agora O kit de segurança Aqui onde o pescador já está instalado Aqui o das baterias Aqui a chave segredo São várias codificações Cada kit tem uma codificação diferente Essa é a melhor opção Para você proteger a sua frota Proteger o seu caminhão A linha mais completa e eficiente De travas antifurto do Brasil Para Volvo, Scania, Mercedes, DAF Aqui ainda vai fazer a instalação Aqui é o antifurto do módulo F1 Daqui a pouco esse aqui está pronto também Eu já mostro aí para vocês Finalizado aqui os dois Totalmente protegidos Com o kit de segurança Charada O kit mais seguro Mais eficiente do Brasil Aqui a chave segredo Que nós vamos entregar para o cliente Como nós estamos na concessionária Não sei se pode colar adesivo A gente vai deixar o adesivo aqui dentro do caminhão Para o cliente optar para colocar o adesivo Ou não Mas está aí família Finalizado Protegido aqui 2FH500 Bora para o próximo A imunição Bernardo lá Acabou o mundo Começou a chuva Pegamos chuva o caminho todo Chegou aqui e parou de chover Falei para vocês Tinha bastante serviço aqui na loja R440 Da Limit Log Impostou para colocar o kit de segurança Esse daqui é um R440 Série 5 Vai colocar o kit de segurança completo E o logotipo Scan aqui Black Piano E aqui esse FH Da Machado Transportes também Para colocar o kit de segurança Vai colocar o kit completo Daqui a pouquinho Já mostro para vocês aí Os dois Totalmente protegidos Com o nosso kit de segurança Esse aqui é lá de Manaus Veio trazer uma carga para cá Já aproveitou para passar aqui Para colocar o kit de segurança Finalizado aqui o FH da Machado Transportes Foi colocado aqui Kit de segurança completo Antifurto do módulo do motor Antifurto das baterias Antifurto do módulo FCO Aqui a trava antifurto Da tampa do câmbio Mais módulo Antifurto da bomba do Arla Aqui o antifurto Dos três módulos do chassi O antifurto aqui Pescadores lado esquerdo Lado direito E aqui R440 Da Limit Log também Recebendo todo o kit de segurança Trava da grade Antifurto dos faróis Trava eletropneumática Antifurto do servo da embreagem Antifurto das baterias Módulo do motor Aqui foi colocado também Logotipo Scania Em acrílico Black Piano Capa do Arla Em inox Aqui foi colocado a tampa Antifurto de vazamento também Em alumínio E o antifurto Do pescador Que está aí Finalizado R440